Fala galera, Chevrolet Blazer finalizada, esse carro fizemos a instalação da película G20 da Smart Intercontrol no lateral, na frente do para-brisa, G5 no lateral, o carro ficou aí completamente escuro, ficou aí o caveirão, Blazer 4.3 26, coisa linda, vingosta de carro antigo, vou mostrar pra vocês aqui agora a visibilidade interna, aí ó, G20 no para-brisa, a gente consegue enxergar perfeitamente, G5 na lateral, não atrapalha em nada pra dirigir, essa película, ela tem 3 anos de garantia e repele até 95% dos raios UV, são os raios que desbotam o interior do carro, essa película não repele calor, somente os raios UV que desbota o interior do veículo, pra mais informações chama a gente no Instagram, chama no WhatsApp, valeu galera, um abraço!